Direto da redação O prefeito Eduardo Paes, ele cancelou o calendário de festas na virada de ano e tinha cancelado também a tradicional queima de fogos na cidade mas ele teve uma reunião com o governador Cláudio Castro então chegaram a seguinte conclusão vai haver uma queima de fogos também simbólica em alguns pontos da cidade serão 10 pontos com queima de fogos e essa informação detalhada você vai conferir na reportagem de Solimar Luz Réveillon no Rio terá 10 pontos de queima de fogos 2 na zona sul, Copacabana e Flamengo outros 4 na zona oeste, Recreio, Barra da Tijuca, Bangu e Praia de Sepetiba e mais 4 pontos na zona norte, Carioca, Piscinão de Ramos, Igreja da Penha, Parque Madureira e na Praia da Bica, na Ilha do Governador o anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Paes nesta quinta-feira segundo Paes, o Réveillon desse ano será uma versão mais simples da tradicional festa carioca tem uma importância econômica efetiva para a cidade então o que nós estamos aqui anunciando hoje é uma simplificação, eu diria que é uma versão mais simples do Réveillon o que nós teremos, se tivermos como premissa é que nós vamos ter espetáculos de fogos de artifícios que sejam visíveis de diversos pontos da cidade porque é isso, nós queremos uma festa o mais democrática possível e obviamente o nosso desejo é o de não haver muita concentração de pessoas no principal Réveillon que é o Réveillon de Copacabana segundo a prefeitura, para reduzir o público na orla de Copacabana tradicional ponto do Réveillon carioca será montado um esquema especial de trânsito ao contrário de anos anteriores as linhas de ônibus não terão reforço na operação e não haverá os tradicionais bolsões de estacionamento para os coletivos o bloqueio de acesso em Copacabana no dia 31 será a partir das 7 da noite apenas moradores, hóspedes e trabalhadores com comprovante poderão acessar o bairro no último dia do ano mas só até as 10 da noite já o estacionamento de veículos estará proibido na orla a partir das 6 horas da noite do dia 30 de dezembro e quem for a Copacabana na passagem do ano e ainda não tiver recebido a vacina contra a Covid poderá ser vacinado de acordo com a prefeitura haverá uma tenda para atendimento a estes casos da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz Rio de Janeiro sem queima de fogos na virada do ano uma queima de fogos tradicional em Copacabana não é o Rio de Janeiro, né? portanto, ainda que seja simbólica vai haver a queima de fogos as pessoas poderão acompanhar de forma privilegiada das coberturas ali na Avenida Atlântica isso pode ser visto à distância também e dos morros da Zona Sul da Rocinha, por exemplo, é possível ver ali o Chapéu Mangueira é possível ver a queima de fogos também de uma localização privilegiada é possível ver a gente Greg que combina